Estamos aqui com o Irã Silva, nesse segundo dia do Novenário de Nossa Senhora do Bom Conselho. Ele que estará animando esta noite do Novenário. Qual a expectativa, Irã, para essa noite? Expectativa mil. É o meu primeiro show aqui. A gente comemorando a nossa padroeira, Nossa Senhora do Bom Conselho. Eu estou muito feliz e a gente está com energia maravilhosa para trazer para esse povo, que eu tenho um carinho muito grande. Sou aqui de Arapiraca e tenho um carinho muito grande por Nossa Senhora do Bom Conselho. Ele está aqui e vai ser maravilhoso. A gente agradece a participação de Irã Silva, neste momento festivo, à Nossa Mãe do Bom Conselho.